O aumento da tarifa de ônibus ainda é motivo de muita reclamação. Os estudantes que precisam ir diariamente para a Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, afirmam que ficou difícil pagar R$ 2,80 pela passagem da linha Campus. É uma situação bem ruim, porque nós vivemos assim, bem apertado quanto a renda. Então, fica bem pesado para a gente, no final do mês, no começo do mês, colocar crédito e fica uma situação bem ruim. Hoje, uma ação realizada pelo PROCON, em parceria com a Agência Estadual de Trânsito e Mobilidade Urbana, fez um levantamento do perfil dos ônibus que passam pelos terminais de integração de São Luís. Foram anotados linhas, horários e tarifas cobradas por cada coletivo. Os ônibus semi-urbanos também estão na mira da fiscalização. De acordo com a Agência Estadual de Trânsito e Mobilidade Urbana, os empresários que possuem frota de ônibus que fazem linhas semi-urbanas protocolaram hoje um pedido para revisão tarifária. Agora, a agência quer evitar que aconteçam irregularidades, como a diminuição da frota dos semi-urbanos. Além disso, o órgão está verificando se o reajuste de valores também já foi feito nessas linhas. E verificando se também não houve redução de frota, da frota programada. E também houve denúncias que chegaram até nós em relação a isso aí. Dona Benedita é passageira de ônibus semi-urbano e confirma que o valor foi sim reajustado. Um absurdo. Está pesado? Está. Bastante. O PROCON notificou as empresas que possuem linhas que trafegam por São Luís e aguarda explicações sobre o aumento tarifário. Solicitamos a apresentação de planilhas e justificativas que deram em sejo esse aumento. E hoje nós estamos aqui em uma ação conjunta com a agência de mobilidade urbana, a MOB, para verificar o quantitativo de ônibus semi-urbanos. Essa é uma ação preventiva para que nós possamos impedir qualquer tipo de paralisação. E aí E aí